Alô? Oi? É do Ministério da Saúde, queridos? Oi? Não, eu tô ligando pra falar com relação à lotação dos hospitais, porque é um assunto que vem me amedrontando. Eu tô com uma tática boa pra isso, que é o seguinte, eu acho que a gente tem que aumentar, de fato, consideravelmente, o preço do plano de saúde. De forma que a massa, né, os pobres, o tosco, não tem acesso aos hospitais, entendeu? Que aí eu acho que a gente vai selecionar melhor quem vai frequentar, entendeu? Exatamente. Eu acho, gente, que assim, quem não tem dinheiro pro plano, eu não digo matar, não, eu digo deixar morrer, fazer vista grossa, digamos assim. Eu acho melhor. Não, isso aqui é uma tosse minha que eu peguei aqui no Leblon, não dá nada. Exatamente, entendeu? Então eu acho que é isso. Porque você mexer numa virose numa pessoa dessa, você tá mexendo na obra, quer de Deus. Carveli, foi Deus que jogou aquela virose na vida daquela pessoa. E você mexer nisso é até pecado. Caiu. Mas ele tava concordando com tudo, gente. Mais tarde eu ligo. Caiu. 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 Caiu.